da Confederação Brasileira de Futebol. Encerramos nesse momento a primeira parte do nosso evento, mesmo porque o senhor ministro do esporte tem uma agenda a cumprir e fazendo esse registro agradecemos a sua presença prestigiando este ato. Está conosco o senhor Rogério Ramã, secretário nacional do futebol do Ministério do Esporte. Nós daremos prosseguimento ao evento com a preleção. Futebol brasileiro em debate. Esta preleção será feita pelo ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, o senhor Edmilson José Gomes Moraes. Chamamos o senhor Ramã para que, junto à mesa, represente aqui o senhor ministro, que vai cumprir a agenda. Então, por gentileza, o senhor Ramã, à mesa de autoridades. Registramos o senhor Tarcísio Jaime, diretor de categorias de base do Esporte Clube Internacional, o senhor Weber Magalhães, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futsal, CBFS. O jogador Edmilson José Gomes Moraes, pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira em 2002, jogou no São Paulo, Palmeiras, Lyon e Barcelona. Atualmente é comentarista do programa Arena SBT. E no final de 2006, inaugurou a Fundação Edmilson em Taquaritinga, São Paulo. Fundação esta destinada a ajudar crianças da mesma região onde nasceu e viveu. Portanto, senhoras e senhores, com a preleção Futebol Brasileiro em Debate, o ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, Edmilson José Gomes Moraes. Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar aqui representando principalmente a classe dos boleiros, de ex-atletas, de um ex-jogador de futebol. Agradecer o convite do Gilmar e do Feldman, que realmente, essas duas convocações que eu fui como assistente pontual, foi realmente muito interessante e pra mim ter uma visão completa, como está o momento hoje, dessa nova geração de atletas profissionais. Agradecer a todos os deputados, aos senhores que vivem e sabem que o futebol é a nossa paixão, é a nossa vida. Para mim foi a minha vida toda durante 17, 18 anos. E em cima de tudo aquilo que o futebol me fez, antes de ser um grande atleta, ele me fez um grande cidadão. Isso eu acho que é o maior legado que um atleta consegue durante a carreira, né? Os títulos, o dinheiro, a fama, as conquistas, ela é consequência daquilo que nós nos formamos durante esse período, que é um período rápido, curto, e se você não se ficar esperto, como disse na gíria, você acaba perdendo um legado eterno. O legado de ser um campeão do mundo, um campeão brasileiro, jogar vários anos na Europa, que é o sonho de todo atleta, é o sonho de cada criança, é o sonho de jogar num grande clube, é o sonho de ser referência na família. E muitas vezes, quando a gente está dentro do futebol, quem está aqui e viveu o futebol, sabe que às vezes o atleta, ele vive como se fosse numa bolha, né? Meio anestesiado, que não ouve ninguém, que não sabe de ninguém, que todo mundo fala, o empresário, ou o pai, ou a mãe, ou o massagista, ou o médico, ou até o gerente de futebol fala, mas ele está tão naquela deslumbre de status, fama, dinheiro, que acaba não percebendo que ele pode ser alguém diferenciado na vida. Contar em rápidas palavras um pouco o que aconteceu com o Edmilson. O Edmilson, ele tinha duas perspectivas na vida, ou ser catador de laranja, ou ser jogador de futebol. E eu não tinha outra opção. Mas um dia, em meio às minhas dificuldades como criança, como adolescente, eu decidi ter um sonho. Às vezes as pessoas falam, pô, você decidiu ter um sonho? Eu falo, eu decidi ter um sonho. Não de ser atleta profissional, eu decidi ser melhor pessoa. Porque o meu entorno, a minha realidade como criança, de oito anos, onde eu vivia na rua, coisa essa que não existe mais, praticamente, no nosso Brasil, os grandes centros, os pais não deixam as crianças na rua, muitos transformaram os campinhos de Várzea em grandes condomínios. E, meus senhores, minhas senhoras, a gente está aqui nessa tarde, muitos com afazeres, compromisso. E para a gente ficar nesse fórum aqui, só passando a mão em cima da coisa que está errada, eu acho que a gente não deveria ficar aqui, com todo o respeito aos caras deputados e às excelências dessa casa. Então, eu lembro, quando eu tinha oito anos, eu já marcava meu jogo de futebol de salão com os meninos sete horas. Oito horas, eu tinha que entrar na escola. O meu repertório motor até 14 anos foi de mais de seis mil horas. Coisa essa que nossas crianças, quando chegam num centro de formação, não tem. Quando eu ia jogar no campinho lá, o campinho era de terra ou de areia ou com dificuldade. Então, eu tinha quatro, cinco tipos de terreno. Eu tinha quatro, cinco tipos de movimento, fazia a tabela com a guia. Jogava sempre dois contra dois, três contra três. Esse foi o grande exemplo. Esse foi o grande forte. Isso é a grande referência do nosso futebol. Quando se fala de calendário ruim, quando se fala que os atletas não são bem cuidados, que tem que entrar o bom senso, mas não só do atleta, do dirigente, do presidente do clube, mas de todo mundo. Nós vivemos um momento que nós precisamos de unidade no esporte e no futebol. De dez crianças, sete escolhem o futebol como o primeiro esporte. O secretário falou que números impressionantes. Hoje jogam 86 atletas brasileiros na Liga dos Campeões, sendo que a Espanha tem cinco equipes disputando e não tem a quantidade de jogadores brasileiros jogando. Mas aonde a gente conseguiu trazer esse Neymar, esse Robinho, o Romário, o Ronaldo, a criatividade era na rua. O problema não está na seleção. Essa é a minha opinião. Não está no clube, não está na formação. Nós deixamos as nossas crianças de lado. Nós deixamos de ensinar valores para as crianças no momento que tem que ser ensinado. Não é com 14 anos lá na base do clube, onde o menino já passou da puberdade, já não tem mais valor, já é referência na casa porque tem salário, o pai já não respeita mais, ele já não respeita mais o pai e a mãe. E eu lembro quando eu tinha oito anos lá, o Sr. Derli, que era meu técnico, o Sr. Derli falava, pô, você é teimoso, hein? Você é teimoso. Eu falei, não, Sr. Derli, você era persistente. Quantos meninos hoje deixam o videogame ou o iPad ou o tablet para ficar três, quatro horas chutando a bola na parede de Maggiorelli? Não existe. Não existe. Então, esse repertório motor das nossas crianças se acabou. O improviso está se acabando. Ah, mas existe cada dia menos. E os números mostram, eu não vou falar de números aqui porque senão eu não sou economista também, mas os números mostram que nós precisamos trazer de volta a raiz do nosso futebol. ministérios, confederações, professores, clubes, invistam não na formação do atleta de alto rendimento. Você vê muitas escolinhas de clubes e já visitei muitas, inclusive tem uma matéria do Globo falando da colonização dos clubes europeus aqui. Eu fui convidado para ser um dos embaixadores do Barcelona no Brasil, mas eu sou brasileiro. muitos clubes vêm de franquias de bandeira, só que não tem metodologia. Os caras ensinam por ensinar. O senhor Derli lá da rua de Itacoaritinga já não existe mais. Sabe por quê? O primeiro menino que se desponta, ele não cria o valor, já quer levar direto na base. Então, pessoal, eu acho que o importante desse fórum é a gente não ser o dono da verdade, mas trazer coisas que nós fazíamos bem. Eu não tenho um filho, eu tenho três filhas, mas se eu tivesse hoje um filho que ele gostasse de jogar futebol, eu não colocaria nenhuma escolinha de clube, com todo o respeito. Uma, o menino ia ficar lá dois, três anos, do oito até os doze, treze, ia jogar onze contra onze, ele ia pegar acho que vinte por cento na bola, ele ia desanimar, ia chegar lá, eu ia perder dinheiro, ainda tem um grande problema, crescer um filho frustrado. E tem gente frustrada aí. O que nós podemos fazer? Eu acredito muito na parte acadêmica, não vou demorar muito não, mas eu tenho que falar com o meu coração, eu falo aqui com o meu coração. Se eu vier aqui falar aquilo que eu quero, a gente tem que ser assim. eu fui na CBF esses dias aí, eu fui só para falar o que eu queria falar. Edmilson, mas você pode ficar à vontade, aqui você tem espaço para falar tudo. Então eu acho que o importante é a gente aqui realmente não só criticar, muitas vezes, eu critiquei o Martorelli uma vez num comentário que o sindicato não estava dando situação, aí eu fui lá conversar com ele. É muito fácil a gente pegar o microfone ou ser comentarista, formar opinião, sem saber da solução. E esse fora é importante, nós darmos solução. Só que a minha solução depende do clube e a solução do clube depende do secretário e a solução do secretário depende do jornalista. Eu acho que essa é a unidade que a gente precisa para nós termos um futebol realmente digno de formação. Então eu acho que o importante, voltando naquela... A criança hoje, ela chega na escolinha de futebol ela não existe um método. É até uma forma errada dos clubes não formarem jogadores do oito ano até os treze. É uma forma errada. O Santos é uma escola que tem o quê? Improviso. O Santos é a escola que tem aqui. É o jogo individual, é a pedalada. O Palmeiras tem um outro tipo de escola. O São Paulo tem outro tipo de história. O Corinthians tem outro tipo de escola. nós temos que tentar enquadrar em que escola as nossas crianças vão entrar na formação. Tem muitas pessoas que estão aqui que cuidam de base, de formação de base. tem lugar que é uma lavagem cerebral no menino. Ele está totalmente blindado por tantas situações que às vezes ele interrompe a fase dele de evolução como homem, como caráter. E às vezes vai vendido sim, Feldman. Vai para a Europa, só que bate e volta. Bate e volta porque o entorno social dele não mudou. Ele chega na comunidade, como da onde eu saí lá de Itacoalitinga, continua os mesmos amigos, a cabeça dele não muda porque ele chega lá, ele é o cara que tem um assessor de samba, assessor do pagode, assessor das menininhas, tem que ser assessor de tudo. E aí uma carreira que poderia ser promissória acaba ficando no meio do caminho. Então, aonde eu enfatizo? Nós temos que buscar algo metodológico para essa criançada do 8 ao 13 anos. O que nós estamos fazendo como confederação, como nós estamos fazendo como clube, como governo para realmente formar melhor a nossa criança para que quando ela chegue realmente na parte de alto rendimento, que é na formação do clube, ela esteja realmente preparada, não para dar o cano no empresário, não para dar o cano no clube, mas sim para realmente trabalhar em valores e honrar a camisa do clube. Então, eu entendo muito bem que a parte acadêmica é fantástica, só que precisa ter também gente que viveu futebol no meio. Tem muita gente que coloca cargos dentro do clube porque é amigo. Isso não pode existir mais no futebol se a gente quiser melhorar. Tem que ter o cara que estudou, o boleiro, ele tem que estudar para ter um cargo dentro do clube. A mesma coisa que o cara que estudou para ser acadêmico, educador físico, ele tem que também conciliar com o jogador que sente o cheiro de vestiário, que sempre quando o cara está fazendo a média, quando o cara não quer dar entrevista, está dando migué, cada vez mais nós temos menos caras de caráter, pessoas boas dentro dos clubes. Um grande exemplo desse que eu conheço é o Edu Gaspar, que é um grande amigo meu e tem feito uma gestão muito legal entre diretoria e comissão técnica. Ele é um intermediário. Então, gente, a minha fala é assim, não deixamos de acreditar no nosso futebol. O futebol, ele passa por momentos difíceis, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E às vezes a gente quer copiar o que eles têm para trazer aqui. Não, nós temos muita coisa boa e muito profissional, muito competente. Às vezes o treinador fala assim, fui me reciclar, agora estou melhor. É mentira. Isso aí não existe. Não existe. problema que eles têm uma cultura e nós temos outra. A cultura do futebol europeu é totalmente diferente da nossa cultura e não adianta nós queremos colocar a cultura de um espanhol, de um francês, de um alemão dentro da nossa cultura brasileira. nós temos que se adaptar e melhorar a nossa cultura. Não adianta um jogador ir daqui para o Brasil e querer colocar a cultura do dia a dia duas vezes, dois dias concentrado. Isso que o Vanderlei fazia muito, né? Não adianta fazer isso lá na Europa. O cara vai fazer e bater e voltar. Então, nós precisamos, como amantes do futebol, como pentacampeão do mundo que nós somos, país referente aonde for, país aonde vai para a guerra. Eu já fui no Haiti lá naquela época que estava fantástico. Então, nós precisamos o quê? De unidade. Ó, independente de cargo político, independente se o cara pensa A, eu penso B, o que eu preciso é que o futebol esteja bem. Porque eu vivo do futebol. Tem jornalista com todo respeito que fala mal da federação, do campeonato e isso, está tudo ruim. Ele vive 40 anos do futebol. Então, gente, é momento de todo mundo se unir. O bom senso, ele existe não só para a parte dos atletas, para os ex-atletas, para a CBF, existe para todo mundo. Então, vamos semear vida nas nossas crianças, que vão ser os futuros Ronaldos, Romários, Neymar, Robinho, toda essa rapaziada que realmente dava espetáculo. E hoje, infelizmente, nós temos bons jogadores, mas cada dia mais mecanizado porque eles vão para lá cedo e acabam pegando tudo do futebol europeu. Muito obrigado, desculpa se eu falei alguma coisa que ofendeu alguém, mas eu tenho uma visão totalmente focada em alto rendimento a partir dos valores. Nós vamos conquistar sempre grandes resultados quando o futebol seja em equipe. O futebol, ele é coletivo, ele não é individual. ele é dentro do campo e fora de campo ele tem que ser coletivo também. Senão, nós vamos criar um futebol extremamente individualista e aí a gente não vai ter evolução. Muito obrigado e boa tarde a todos. Registramos a presença dos deputados Ronaldo Martins, Edinho Bess, Vicente Cândido, Roberto Góes, André Sanches, Goulart, Marcelo Aro e Raimundo Gomes de Matos. Nesse momento desfaça a mesa para continuarmos o seminário. Obrigado. 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 Dando prosseguimento, iniciaremos o primeiro tempo do Fórum Legislativo do Futebol, com a mesa redonda, clubes, atletas e treinadores, uma nova ordem para o futebol brasileiro, que tem como objetivo debater a legislação trabalhista, tributária e previdenciária do nosso futebol. Para dar início às apresentações, convido para sentar-se à mesa a sua excelência o senhor deputado André Sanches, moderador desta mesa. A sua excelência o senhor deputado Afonso Rã, presidente da Subcomissão Permanente do Futebol. A sua excelência o senhor Guilherme Augusto Caputo Bastos, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Ele está a caminho. A sua senhoria o senhor Rinaldo José Martorelli, presidente da Federação Nacional de Atletas Profissionais de Futebol. A sua senhoria o senhor José Mário de Almeida Barros, presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, FBTF. A sua senhoria o senhor Ricardo Borges Martins, diretor executivo do Bom Senso Futebol Clube. A sua senhoria o senhor Modesto Roma, júnior, presidente do Santos Futebol Clube. A sua senhoria o senhor Modesto Roma, júnior, presidente do Santos Futebol Clube. O ministro Caputo pede desculpas, que a reunião que ele estava atrasou um pouco, mas ele está a caminho. Para conduções de trabalho, deputado André Sanches. Boa tarde a todos. É um prazer sempre falar aqui de esporte, principalmente de futebol. Quero primeiro parabenizar o deputado Eduardo Alfonso Rã pelo grande trabalho que vem fazendo na comissão e tentando melhorar não só o futebol, mas o esporte em geral. Tenho alguns comunicados, vou ler o comunicado. Comunique a todos que o senhor Eduardo Bandeira de Mera, presidente do Clube dos Regatos Flamengo, foi convidado para participar deste seminário como componente da mesa, que será anunciada, mas, segundo sua secretária, não poderá comparecer, tendo em vista os preparativos das eleições do clube e o time está mais ou menos. Também informo que o senhor Ricardo Moreira da Fonseca, presidente do Grêmio Esportivo Brasil, foi também convidado, mas não poderá comparecer por estar a compromisso em outro evento no Rio de Janeiro. Antes de passar as exposições, exigiu informar as regras da condição dos trabalhos desta mesa redonda. O convidado exporá de 10 minutos para as suas eleições, não podendo ser aparteado. Após as exposições, serão abertos debates com rodadas de perguntas e respostas, inclusive com a participação dos internautas, que nos acompanham pelo portal e-e-democracia e a quem dou as boas-vidas pela participação neste Fórum Legislativo do Futebol. Aqueles que desejarem fazer perguntas aos expositores deverão caminhá-las por escrito, por meio de formulário próprio, já distribuído junto com os fotos da programação. A equipe da Secretaria da Comissão encontra-se aqui na frente do Auditório para receber as perguntas. O doutor Guilherme Caputo, o ministro Guilherme Caputo, está a caminho, que o trânsito não é tão ruim como em São Paulo, mas às vezes complica. Cito, o Paulo André não está presente, porque seria um debate com todo o respeito ao Ricardo, seria um debate muito bom com o tal mentor do bom senso, que ele ia ver com uma coisa só mais diferente. Mas, com certeza, na próxima eu não venho, ele vem. Mas é uma honra ter o Ricardo, que eu respeito muito e sei das boas intenções. Passo a palavra ao Ricardo. Queres falar daqui ou... Quer lá, tribuna aqui? Está funcionando aqui? Beleza. Em primeiro lugar, agradecer o convite, deputado Afonso Rã, todos os presentes a essa digna mesa aqui e todos os presentes também que estão aqui assistindo, comparecendo ao debate. Queria deixar também aberto a perguntas, enfim, queria muito mais ouvir vocês e conseguir dialogar do que necessariamente expor alguma coisa. Eu queria primeiro falar de alguma coisa mais ligada ao setor como um todo, ao futebol como um todo, do que especificamente aos atletas. Acho que a primeira confusão que se faz com relação ao bom senso é acreditar que ele é um grupo exclusivamente de atletas, pensando e estudando melhorias apenas para os atletas. O que a gente defende talvez seja algo novo, porque a gente não defende especificamente nenhuma categoria, nós estamos pensando soluções para um setor que é um setor em crise e à beira da falência. O Andrés não gosta quando eu digo isso, mas eu vou apresentar alguns dados que eu acho que, enfim... Primeiro dado que mostra que, e eu queria pensar e convidar a todos a pensar, o futebol de fato como indústria, tá? E não necessariamente, não só do ponto de vista social, cultural, mas como indústria mesmo. Quer dizer, quanto o futebol brasileiro e a elite do futebol conseguem reverter para a economia brasileira. O Brasil... Se a gente fizer uma comparação das receitas do futebol em relação ao PIB com alguns países, então respeita o tamanho do PIB, o Brasil tem 0,05% do seu futebol, da seu PIB representado pelo futebol. Enquanto países como o Reino Unido tem 0,16%, três vezes mais, e a Espanha tem 0,17% também, três, um pouquinho mais de três vezes que o Brasil tem. A principal liga do Brasil tem uma receita total, isso em 2014, de 2,5 bilhões de reais. Enquanto uma liga como a Liga Espanhola tem 9,2 bilhões. Nem preciso dizer que o Brasil é muito mais forte economicamente do que a Espanha e que pouca coisa explica o Brasil ser tão inferior à Espanha e ter um campeonato tão mais frágil do que o espanhol. Outra questão que é bastante relevante, que talvez seja uma explicação por essa crise ou esse não crescimento, esse não desenvolvimento do futebol, seja a questão de presença no estádio. As arenas vieram, os públicos melhoraram muito e ainda assim nós tivemos, isso é de 2014, a gente não tem autorização de 2015, talvez o número cresça um pouco, mas nós tivemos uma ocupação de 39% dos estádios. Isso nos coloca muito atrás de países como Alemanha e Inglaterra, que tem 98% de ocupação, mas nos coloca atrás também de países com pouca tradição, como Dinamarca, Suécia, Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, enfim, todos eles com uma taxa de ocupação muito maior do que a brasileira. Tem um outro dado que questiona um pouco o nosso status de país do futebol, que é quantos brasileiros vão de fato ao estádio. Foi feita uma pesquisa pelo Lance, nesse ano de 2014 também, e apenas 20 milhões de brasileiros frequentam os estádios. 20 milhões é um número expressivo de fato, mas não chega a ser 10% da população. E dessa parte que não vai ao estádio, a maior parte alega problemas de segurança. Se esse fórum tem um tema a tentar resolver, é a questão de segurança nos estádios. Surpreendentemente, o preço do ingresso é apenas a terceira posição, a segunda posição é a distância. Então, são problemas também públicos, de distância, de acessibilidade, de transporte público, enfim. Tem outro número aqui com relação ao EBITDA dos clubes. O EBITDA é, de alguma forma, o superávit do clube, aquilo que o clube tem no final do seu ano, no seu faturamento. O Brasil tem, os seus principais, de média, por clube de elite, ou seja, dos clubes que disputam a Série A, um EBITDA médio de 3,8 milhões de euros. Enquanto países como o Reino Unido, ou pode-se pegar a Alemanha como exemplo, tem 21,7 milhões de euros. Ou seja, sete vezes superior. E dos 20 clubes da Série A do Brasil, 12 têm o EBITDA negativo, não são superavitários, são deficitários. Tem uma última questão que eu gostaria de chamar a atenção, depois eu passo a palavra, mas me mantenho aberto ao debate, com relação a talvez um porquê disso, que é a maneira como os clubes têm sido geridos. A gente sabe que o futebol hoje é muito mais profissionalizado do que já foi, principalmente se comparamos aí a década de 70, década de 60. Hoje a gente tem um cenário muito diferente, os clubes faturando milhões, os principais clubes, me refiro. Mas, ainda assim, nós travamos com relação à governança e à gestão desses clubes. Talvez um indício, uma coisa que explique essas outras ligas internacionais, principalmente as europeias, serem tão superiores às ligas brasileiras, seja a própria natureza jurídica dos clubes. Enquanto os Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Portugal têm modelos quase sempre empresariais, a Espanha com exceções e honrosas exceções, Real Madrid e Barcelona, e a Alemanha com uma exceção, que é o Bayern, e também com um modelo diferente, em que 50% das ações ficam com a associação e não com a empresa. No Brasil a gente tem ainda um modelo associativo. Infelizmente, no Profute, foi vetado o incentivo fiscal ao clube empresa. Eu acho que existe um tema comum aqui, e que precisa ser discutido, precisa ser melhor explorado, sobre as vantagens e desvantagens dessa transição e o que levaria os clubes a fazê-la de fato. Eu não acho que é à toa que todos os outros países adotam modelos empresariais, e não é à toa que eles estão à nossa frente. Queria encerrar e agradecer mais uma vez, e me manter aberto ao diálogo aqui. Obrigado, Ricardo. Agora passa a palavra ao presidente da Federação Nacional dos Atletas, Rinaldo Martorelli. Bom, me adiantando, dando meu boa tarde a todos. Dizer que é um prazer ter recebido o convite, deputado Andrés Sanches, deputado Afonso Rã. É um prazer rever o presidente Modesto Roma. É um prazer rever vários amigos. Queria registrar a presença dos nossos diretores, o Felipe Augusto, o Marçal Filho, o doutor Arlete, que nos acompanham. Queria fazer jus à questão e à relação e tudo aquilo que o secretário Walter Feldman citou aqui, queria... Não é essa. Não é essa. Porque, exatamente, fazer justiça à administração do presidente Marco Polo de Onero, que está aberto à negociação, está aberto a ouvir. Na verdade, trouxe isso de São Paulo. Foram alguns anos que a gente debatia e negociava. E nessa negociação, e como entende que a nossa postura é de melhorar o futebol brasileiro, essa negociação, ela cresce. Ela cresce. Por quê? Porque quando a gente começa a mostrar a necessidade de uma boa governança, que é o que o mundo vem trazendo, a gente começa a ter reflexo interno. Então, a proposta de inadimplemento, perda de ponto no inadimplemento salarial, é nossa. Que isso causa um efeito benéfico para o futebol. Porque obriga e dá uma arma para o clube, para que ele tenha a responsabilidade na sua gestão. Agora, uma pauta nossa, está aqui o doutor Álvaro, uma pauta nossa, nós estamos, em 2017, vai ser implantada as normas de licença nesse país. Ou seja, requisitos mínimos para que os clubes possam participar das competições. Que é isso que a gente quer. A gente quer o clube cada vez mais forte. Zé, um abraço. Zé Cruz está aí também, um abraço. Tenho muito respeito. Nós vamos fazer parte da comissão lá no Ministério juntos. É isso que a gente quer. A gente quer clube forte. E ele está aqui, eu já tenho dois exemplos aí na mesa. O presidente do Santos, que eu quero parabenizar por tudo que vem fazendo, toda a reorganização do Santos. E aqui, o presidente André Sanches, que eu conheço, nós tivemos momentos tensos, momentos difíceis, mas com lealdade e respeito, nós saímos de todos. Com inteligência, lealdade e respeito, nós saímos de todos. Sem fragilizar ou sem violar direito de quem quer que fosse. Então, é isso que a gente está pugnando nessa reorganização do futebol nesse país. Não tem outro, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. O futebol brasileiro, ele atravessa um mau momento, porque aí, eu, diferentemente do Edmilson, Edmilson vem aqui e fala com o coração das coisas lúdicas do futebol, que é um craque que mostrou que é um craque fora e dentro do campo, né? Só me sacaneou, porque ele não disse que aquela crítica que ele fez, quando ele chegou no sindicato, a situação estava resolvida. Mas eu quero deixar registrado, tá? Ele foi embora, eu disse isso pra ele. A gente tem que falar da relação de trabalho do atleta, que é a minha função. Que eu assumi o sindicato, quando atleta ainda, e passei por dificuldades nessa relação. E sei que essa relação tem dificuldades. E se nós não discutirmos essas dificuldades, nós vamos dar brecha pro monte de paracaidistas entrar e fazer um monte de barbaridade. Que violam o clube, fraturam a relação e acabam com o futebol. Ou a gente é inteligente, aí sim, eu vou reiterar aqui a postura do Edmilson, ou a gente é inteligente na unidade, ou a gente é inteligente na unidade, ou o futebol brasileiro vai cada vez mais perder o seu crédito. E não é isso que nós queremos. O mundo mudou, a economia passou a fazer parte fortemente desse segmento, e nós temos que ser inteligentes pra lidar com isso. A gente não pode mais continuar imaginando que tratando do futebol, como era tratado pelo Vicente e Mateus, que a gente consegue resolver isso. E aqueles que estão mais próximos e entendem o nosso trabalho, tem aqui também os representantes do André, do Palmeiras, a gente tem, assim, uma postura de negociação a todo momento. A todo momento, porque as questões são novas pra nós também. Então, se nós não seguimos nessa linha, nós não conseguiremos resolver os nossos problemas. A gente traz algumas coisas, porque eu sou do mundo acadêmico também, né? Então, a gente traz algumas coisas pro debate, que eu acho importante. Fui buscar um estudo lá do Alonso Oleia, lá de 67, se eu não me engano. 67. E ele dizia lá, numa análise que ele fez a respeito de contrato de trabalho, ele dizia assim, o jogador profissional não joga, trabalha. E é isso. O jogador profissional não joga, trabalha. Quem joga, hoje, nós jogamos. O jogador trabalha, então tem que ser, a condição de trabalho do dia tem que ser respeitada. Não tem outra forma. E tudo que implica, tudo que é inerente a essa condição, inclusive em termos jurídicos, legislativos, tem que ser respeitado. Não dá pra gente fazer de conta, querer criar norma aqui, que depois a gente tem conflito lá embaixo na hora de aplicar. E isso vem acontecendo há bastante tempo. Pois bem, a situação do futebol brasileiro, né? Ela é por acaso? Não, não é por acaso, não. Quem está nesse meio há bastante tempo, percebe que não é por acaso, sabe que não é por acaso. Sabe, e eu sou crítico mesmo, já falei isso em outras vezes, a CBF ficou paralisada por bastante tempo. A gente não conseguia negociar e não conseguia fazer arejar a mentalidade. Hoje é diferente, mas olha o disparate, né? Mais recursos, mais problemas. Menos credibilidade. Menos recurso, que vai lá no outro lado. Menos recurso, maior negligência. Por quê? Semana passada nós fomos socorrer os jogadores do Jabaquara, lá em Santos. Muita gente conhece o saudoso Jabaquara. Um gestor pegou o clube, o presidente entregou com o gestor, esse gestor não cumpriu com nada, simplesmente desapareceu e o presidente achava que não tinha responsabilidade. Então, a gente tem recurso de um lado, né? E continua com mais problemas e menos recurso e com negligência e problema. Quer dizer, o que a gente quer? Qual é o resultado que a gente espera disso? Perda de credibilidade, não tem jeito. E o que Edmilson falou aqui também, parece que a gente combinou, né? Mas essa questão da comparação com o futebol estrangeiro, isso é uma balela. A gente escuta a todo momento. Só que, se vai comparar com a Inglaterra, a Inglaterra, para quem não sabe, 1.200 botaram o rei para correr. Ou seja, é uma outra visão de cidadania. Vai comparar, lá na Europa Boa, porque eu sempre digo isso, eu sou vice-presidente do Sindicato Mundial, eu sempre digo isso, tem a Europa Boa e a Europa que não é tão boa. Porque a Europa Boa não discute mais direito. A Europa Boa está discutindo o comércio do futebol e como todo mundo ganha com esse comércio. Então, não discute mais direito. Aqui ainda a gente tem que discutir direito de atleta, que é um erro. A gente precisa consagrar esses direitos, parar com isso, parar de ficar tentando toda hora violar esse direito e seguir em frente. E aí a gente segue junto, né? E a legislação, ela tem responsabilidade nisso? Historicamente tem. Tem, sim, senhor. Porque ela criou uma permissividade que impediu ou não impôs a boa governança. Pois é, trabalho, aí é uma questão um pouco mais acadêmica, mas eu vou passar rapidamente. O trabalhador hoje, né? O trabalhador tem que ter direito de escolha, sim. Uma questão constitucional. Direito a exercer a profissão. Mas ela, ela é ampla. O conceito mudou. Não é aquela coisa, você exerce, você escolhe a tua profissão e parou. Não, o Estado tem que dar a garantia para ele escolher, para ele ficar e para ele sair. Da mesma forma como o empregador tem a garantia de querer esse trabalhador, de querer permanecer com ele e de botar ele para fora. Isso é uma questão de técnica, de legislativa. A gente precisa prestar muita atenção nisso. E tem lá no fundo, né? Que é um dos fundamentos do Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana. Não dá para a gente desconsiderar isso. Por que eu estou falando isso? Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. Eu estou falando aqui em termos gerais, tá? A gente considera que existem as exceções. Outro lembrete importante, mesmo sendo representante do Sindicato Nacional, nós não queremos clube quebrado. Nós não queremos, queremos clube forte. Porque o clube forte é o que proporciona bons empregos. E quem negociou comigo já sabe disso. Quem negocia comigo sabe disso. A gente quer clube forte. Quer clube que tenha condição de sobrevivência, sim. E só assim que ele vai respeitar essa relação de trabalho. Por exemplo, a gente vai falar um pouco de previdência, duas informações importantes. Alguns aqui conhecem, outros não. Nós estamos trabalhando há bastante tempo, e tem no documento que eu trouxe aí, deputado Afonso Rã e deputado André Sanches, a gente tem aí toda a gestão que nós fizemos, ela no Ministério do Trabalho e no Codefat. E o atleta profissional de futebol, apesar de contribuir para a previdência, invariavelmente ele não recebe. Por quê? Por uma questão legal. Porque a lei, se eu não me engano, 7790, que é a lei do seguro-desemprego, ela diz lá que tem que ser despedido sem justa causa. Só que a nossa categoria, que tem obrigatoriamente o contrato, que esse contrato termina, quando o clube coloca lá, fim de contrato, que o trabalhador está desempregado, ele chega na Caixa Econômica, a Caixa Econômica não paga. Então, vem bastante tempo fazendo uma gestão, para que a gente possa inserir uma cláusula, um inciso, no artigo 2º da lei do seguro-desemprego, ou o próprio Codefat tem, ele tem condição de melhorar isso e poder possibilitar ao atleta essa condição. Com relação à aposentadoria, à previdência, a gente não defende que o trabalhador possa se aposentar com 15 anos de recolhimento. Não é essa tônica. A gente está trabalhando... Só acelerar que está... É, eu sabia que ia acontecer isso. A gente está trabalhando com a CBF, é porque quando vem, me chamam para um debate, para um fórum legislativo, a gente vem, a gente está trabalhando na CBF, a previdência privada, estamos resgatando, já tivemos e fomos boicotados na previdência privada com a Petro, se não me engano, que era do banco da Petrobras, e agora estamos trabalhando com a Previ. Eu já conversei com o então ministro Gabas, para que desse uma força para isso. estamos conversando com o Rodrigo, que é o presidente da Previ. E, paralelamente, eu acho, sim, que é uma coisa para essa casa pensar, um benefício de recolocação. Se o atleta tem aí um seguro desemprego de pelo menos dois anos, ele pode buscar uma outra atividade. É perfeitamente, é consistente, consistente e perfeitamente construível essa medida, porque, como eu disse, o trabalhador, ele aporta, nós não estamos querendo dádiva, nem doação. É com base naquilo que ele já contribuiu. contribuiu, tá? Bom, falar em especificidade, porque, assim, tem uma corrente do direito que fala assim, ah, essa situação é específica na relação de trabalho, retira o direito. Não dá para acreditar nisso. Né? A especificidade dessa relação impõe muito mais proteção do Estado a ela. Muito mais. não dá para fazer lei para retirar, para retirar direito. E o único instrumento consistente e legítimo para resolver a especificidade no setor chama-se Convenção Coletiva de Trabalho, que nós estamos já há bastante tempo trabalhando nela e existe uma resistência muito forte no setor ainda. É o único instrumento capaz de resolver um monte de coisa. E nós, aqui o nosso compromisso, estamos abertos à negociação e à discussão. E, aliás, na reunião da CBF no dia 18 de maio, nós chamamos o presidente Mustafa, que é o presidente dos clubes, e já entregamos a nossa pauta de reivindicações. Quer dizer, falta a gente continuar nisso. Mas, enfim, estamos trabalhando. e aí vem questões mais específicas, né? Que eu, a ação do CREF, que tem que olhar, nós ganhamos uma ação do CREF, que o CREF insiste, o Jorge estava aqui agora há pouco, nós ganhamos uma ação, o CREF insiste em querer tirar o ex-atleta de futebol das escolinhas de futebol e dos campos, que é um erro. Eu também concordo claramente, o ex-atleta tem que se qualificar, mas não dá, o CREF não pode, através de resolução, querer impor um impedimento a um profissional, a um trabalhador. Não dá. Então, a gente tem que resgatar o artigo da 6354, que previa aí a possibilidade de monitor. Enfim, cláusula recisória, a gente tem que discutir, não dá para a gente continuar do jeito que está. Integridade física do atleta, até esse aqui é uma boa. Porque, assim, recentemente, a gente foi criticado, como disse o Edmilson, por alguns aí que têm interesse em desviar o discurso, distorcer o que a gente fala. Porque, assim, a gente, ah, vocês são contra a Liga Sul, Minas Rio? Não, somos não. Somos contra não. A gente só quer saber como eles vão encaixar a integridade física do atleta no estudo. E não mostraram isso para a gente. E aí, eu soltei, nós soltamos um comunicado, uma nota oficial, dizendo o seguinte, para nós, o clube pode jogar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tem problema. Desde que o atleta não atue. O atleta tem que ter o intervalo entre os jogos respeitado. É a mesma coisa a gente querer fechar a Volkswagen, porque ela trabalha 24 horas, né? Mas ela tem três turnos de trabalhadores. Então, a inteligência nos diz que pode trabalhar, pode jogar o tempo todo. Acha que disputando mais competição vai arrecadar mais? Ótimo. Contrata mais jogador, paga mais jogador, para nós é bom. Só não pode passar por cima do direito dele. A integridade física é importante. Respeito às férias, a pré-temporada, nós já vimos discutindo com a Globo, desde 2010 a pré-temporada. Agora, cria uma liga para poder tomar esse espaço, a gente não acha justo. mais enfim. E na de implemento salarial, uma outra coisa, e aqui eu vou, depois eu vou lá para o final. Né? Porque, como eu disse que a lei é permissiva, e isso criou o problema, lá atrás, quando a gente discutiu a 9.615, que a gente tinha o foco no fim do passe, alguém se aproveitou de um dispositivo da 6354, que dizia que o clube, depois de três meses, poderia ficar suspenso, mas isso era uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva, poderia ficar suspenso por três meses caso não pagasse salário. Alguém veio e achou que três meses era um tempo adequado para que o clube não pagasse salário. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Qual de nós vive três meses sem salário? Quem pode achar isso normal? Então, a gente está requerendo 45 dias, que é uma das que a gente acha que é fundamental para essa reorganização. Exame demissional que tem que ter, direito de arena, também dá uma discussãozinha boa. Uma câmara de disputa de arbitragem, a gente está pronto para isso, já tem o regulamento pronto. O ato trabalhista, esse é um outro que foi agora inserido pela 67... Estou acabando, é outro. 671, foi inserido pela 671, na 13, 155. Esse ato trabalhista é uma vergonha. É uma vergonha. O clube não pagou salário, o atleta tem que discutir e buscar uma ação declaratória que demora de três a quatro anos para depois entrar numa fila para ficar mais seis, sete anos para receber. Se é que ele tem a possibilidade de buscar esse crédito, ele não vai poder, vai ser impedido porque tem um ato trabalhista que manda ele entrar na fila e um ato trabalhista que limitou o crédito e o clube é 12%. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quem defende isso aqui não está defendendo o futebol. E tem alguns exemplos, sim. Ah, mas qual é o exemplo bom? O Botafogo está nisso desde 2003. Infelizmente, não se recuperou. É um exemplo só, tem alguns outros. O Náutico, lá em Recife, eu joguei lá também, que é uma pena. Não se recuperou para ser ato trabalhista. Então, é mentira. Isso aqui é mentira. Ser ato trabalhista não recupera ninguém. dá a chance para os caras continuarem a não cumprir a satisfação de pagamento do salário. Bom, conclusão. A legislação está aí. Eu parabenizo a Comissão de Esporte da Câmara, parabenizo a subcomissão na presença do deputado Afonso Rã, a comissão presidida pelo deputado André Sanches e está aí. A legislação, ela pode ser responsável, sim, pode e deve ser responsável por essa reorganização. Muito obrigado. Quero agradecer a apresentação do deputado e meu amigo e relator da Comissão Especial do Futebol, Rogério Marinho, o deputado Evandro Romã e a ala jovem dos deputados, o galã da Câmara dos Deputados, o deputado Daniel Vilela, nosso amigo. Agora, com a palavra, o presidente Jair Mário. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, agradecer mais uma vez o convite. Eu já estou quase na comissão permanente, tenho ido em todas elas. E eu, quando vim agora de São Paulo, que eu estava em São Paulo, e o avião chacoalhou muito. E eu acho que chacoalhou a minha cabeça e eu vim pelo caminho pensando uma coisa. O Brasil é o país do futebol, mas não respeito os treinadores de futebol. Dentro do segmento de futebol, o treinador é o que menos tem proteção. Eu, quando comecei a minha vida sindical, eu comecei brigando pelos jogadores no Rio de Janeiro para que eles conseguirem se filiar ao Fundo de Garantia, porque nenhum clube aceitava, e pelo décimo terceiro. E agora, brigando pelos treinadores de futebol, a gente está numa coisa mais simples ainda. Reconhecer a profissão. A gente tem uma lei de 23 anos que não foi regulamentada. Há 23 anos está escrito lá que o treinador de futebol tem que ser inscrito na federação em que o clube é filiado. Há 23 anos. E nada é feito disso aí. Hoje, a CBF, a federação, não tem controle dos treinadores brasileiros. Não tem controle de quem senta no banco. Qualquer um pode sentar no banco e botar o nome de outro. E sentar outra pessoa no banco. Porque ninguém, nem a federação, nem a CBF, tem controle de quem está no banco. A não ser pela súmula, que é falha, porque essa súmula vem para a CBF, vem para uma federação e pode não ser verdade aquilo que está escrito na súmula. Então, o treinador, ele só aparece quando perde o jogo. Nós tivemos treinadores aí maravilhosos, como Telê, Filipão, Zagalo, Parreira, mas quando perderam, eles saíram dos seus clubes, saíram da seleção, como se sempre o culpado fosse o treinador. E está provado que, quando o clube mantém o treinador, sempre consegue bons resultados. O São Paulo, há muito tempo, vinha chegando chegando nas finais do campeonato, mantendo um treinador. Esse ano foi o pior ano de São Paulo como treinador. Trocou quatro vezes, se eu não me engano, de treinador. O Fluminense trocou quatro vezes de treinador. Das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, 30 treinadores foram trocados durante o Campeonato Brasileiro. Então, qual a proteção que tem o treinador de futebol se já confundem as profissões? Nós somos treinadores de futebol, não somos professores de educação física. Não pode misturar as leis. E sempre a gente está com esse problema para provar o nosso projeto do deputado José Rocha. Porque o CREF tem a ideia de que nós precisamos ser professores de educação física. Nós não somos professores de educação física, nós somos treinadores de futebol, eu posso falar que eu sou formado em educação física. Foi uma opção minha, mas nunca exerci a profissão. A minha profissão é de treinador de futebol. E aquilo que o Edmilson falou aqui. Tudo bem, nenhum treinador de futebol no Brasil trabalha sozinho sem um professor de educação física. Eu acho sim que o CREF deveria obrigar que todos os clubes do Brasil tivessem preparador físico. professor de educação física. Mas não que os treinadores fossem obrigados a ser professor de educação física. Não necessariamente. Então, essa é uma briga que nós, treinadores, estamos aí tentando aprovar esse projeto, mas a gente não tem nenhuma garantia. 80% dos treinadores brasileiros não têm contrato assinado. 80%. 80%. E talvez 80% dos treinadores brasileiros não recebam o seu salário. Eles são dispensados, colocam outro no lugar, não pagam aquilo que o treinador deveria receber. Então, é muito simples, é muito simples a nossa situação no Brasil. Primeiro, não respeitam a profissão. Eu acredito que não respeitam. porque se não aprova uma lei, a gente não tem segurança no trabalho, a gente não tem nada, a gente só é mostrado a hora que a gente perde. A hora que se faz no trabalho, e eu gostaria de parabenizar o Tite publicamente, não pelo resultado, mas pelo trabalho. O time dele está jogando um bom futebol. O resultado, para quem ama futebol, para quem gosta de futebol, é consequência. O trabalho é que tem que ser valorizado. O trabalho do treinador, e no Brasil, a gente está a cada dia desvalorizando o treinador, comparando os treinadores brasileiros com times da Europa que tem seleção mundial. O Barcelona, o Real Madrid, o Chelsea, o Bayern e o Munique. Não precisa de treinador. Eu, numa das palestras que eu fiz, eu falei, quer me contratar como treinador? Só 10% que ganha o Guardiola. Mas também não vou lá, não, vou fazer por telefone. Com aquele time que ele tem lá, dá treino por telefone. Escala o time por telefone. Então, a gente precisa, tudo bem, vamos comparar o treinador brasileiro com o Valença da Espanha. Vamos comparar com as dificuldades que tem o treinador do Sevilla. Agora, quem tem um time na mão, quando o Santos foi lá jogar com o Barcelona e apanhou, todo mundo se admirou. É desproporcional. É você pegar um menino do júnior, do infantil e botar contra o profissional. A seleção do, era uma seleção do Barcelona contra um time que naquela época nem era mais o melhor time do Brasil. Porque quando ganhou era, mas quando foi disputar já não era mais. Já tinha se desfeito de vários jogadores e que não era mais. Então, eu acho que a gente precisa, nesse fórum legislativo, a gente tem tocado bastante nessa tecla em todas as reuniões que eu fui, é que o treinador precisa de segurança. O treinador precisa de um tempo mínimo de trabalho. Três jogos com três resultados negativos, não dá para trabalhar nada. Se a gente na nossa família, às vezes a gente fica 10, 15 anos e não conhece as pessoas da própria família, imagina você pegar um time que de cada três meses que acontece hoje muda todo o elenco. A cada competição muda o elenco todo. É muito difícil trabalhar hoje no Brasil. Uma vez me perguntaram se você é a favor de trazer técnico de fora para a seleção brasileira. Eu falei, não, não sou contra. Eu sou a favor de colocar técnico nos clubes. A gente não vai lá para fora trabalhar, então eles que venham para cá também, nos clubes. Porque na seleção ele não vai trabalhar. Ele vai recolher os jogadores, convocar os jogadores que trabalham no clube. Eu quero ver eles trabalharem os jogadores do clube. Ficar por três resultados negativos e sair mandados embora. Como já aconteceu agora, recentemente, todos os estrangeiros que vieram já foram embora, se não me engano. Do São Paulo, do Internacional, quem mais tinha aí, já foram embora os treinadores. Porque não consegue segurar, fazer um trabalho. A gente não pode julgar o trabalho do treinador simplesmente pelos resultados. O resultado é muita coisa que gira em volta para conseguir um resultado. resultado. Então, vamos observar o trabalho do treinador. O trabalho do Tite não é o resultado. É o trabalho que ele fez. O time dele joga bonito. O time dele joga futebol. Claro, de acordo com a pretensão do Corinthians e dele. Então, a gente precisa registrar, registrar o treinador na federação, registrar o treinador na CBF, para que a gente possa ter maior segurança no trabalho. Essa é a minha mensagem em nome dos treinadores de futebol. Por estar desde nove anos de idade competindo, primeiro no futebol de salão e depois no futebol de campo, eu teria muita coisa para falar sobre futebol. Fiquei, assim, bastante satisfeito do que eu ouvi do Edmilson, que ontem na minha palestra lá na abertura dos cursos do Sindicato de São Paulo, pelo menos 50% do que o Edmilson falou, eu falei lá. Eu falei lá. O Rogério estava lá e escutou. Porque a gente precisa resgatar a nossa característica. Precisamos rever esses conceitos de treinador. Ver na internet o trabalho que faz lá fora e colocar aqui não é o que a gente realmente precisa. Muito obrigado. Reforçando, aqueles que desejarem fazer perguntas aos expositores deverão caminhá-las por escrito por meio do formulário próprio já distribuído junto com os folders da programação. A equipe aí da secretaria está à disposição, da comissão, encontre-se aqui na frente da auditória, quem quiser deixar já pergunta. Antes de eu passar a palavra para o eterno, presidente aqui, Modéstio Roma dos Santos, dizer uma coisinha só rapidinha. Se as leis que querem por um futebol possessem neste país, nós seríamos um país do primeiro mundo. Presidente André Sanchez, é um prazer estar aqui, uma honra.